Neste exato momento, o rei Carlos III da Inglaterra está fazendo a sua primeira visita ao continente africano como rei da Inglaterra, desde que assumiu o trono da Inglaterra após a morte da rainha Elizabeth, sua mãe. A visita de Carlos III ao Quênia está sendo acompanhada por todo o mundo e ainda assim também coincide com a forte pressão sobre o Reino Unido e a família real para reexaminar a sua história colonial e também pedir desculpas publicamente pelo seu papel no tráfico de escravos transatlântico. A Comissão dos Direitos Humanos do Quênia elaborou um documento e entregou ao alto comissariado do governo britânico para que o rei Carlos III reconhecesse o passado e também pedisse desculpas oficialmente pelas atrocidades causadas durante o domínio colonial que, em grande parte, essas atrocidades estão sem soluções até hoje. Em seu pronunciamento nesta terça-feira, 31 de outubro, Carlos III disse que não pôde haver desculpas pelas atrocidades cometidas durante a era colonial pelos britânicos, mas ainda assim não pediu desculpas como exigia a Comissão dos Direitos Humanos do Quênia e ainda tentou driblar essa situação, dizendo que os países agora têm que focar no futuro e também estreitar laços cooperativos. Lembrando que um dos episódios mais mortais da história do Quênia aconteceu com a Revolta de Mau Mau, cuja a repressão do poder colonial britânico sobre os quênianos causou mais de 10 mil mortes entre 1952 a 1960. Em 2013, após anos de processos judiciais, o governo britânico concordou em indemnizar mais de 5 mil quênianos que foram vítimas deste abuso durante a Revolta de Mau Mau. E cada quêniano recebeu cerca de 3 mil euros na época e 15 mil reais na cotação atual. E ainda assim, o governo, os cidadãos e as instituições dos direitos humanos esperam mais do governo britânico. Olha a diferença dos tratamentos que os britânicos forçosamente deram aos quênianos e os quênianos dão aos britânicos hoje em dia. É muita diferença. E o rei Carlos III diz que nada mais vai mudar o passado e que eles têm que focar hoje no futuro. Não, rei. O passado ainda impacta muito na vida social, econômica e financeira dos quênianos. E também, com certeza, ainda vai poder impactar na vida futura de várias crianças quênianas. Então, a gente tem que sim falar do passado e obrigatoriamente pedir desculpas pelo que aconteceu e, mais importante, tem que ter reparação histórica com finanças também, econômica também, no país quênia. Então, hoje em dia, Carlos III está no Quênia por uma relação bilateral, tanto comercial e também contra o terrorismo no Quênia. Então, deixa aqui nos comentários o que você acha sobre isso e não esqueça de você me seguir para mais vídeos.